Olá meu povo amigo, aqui Lucas Guimarães, sejam bem-vindos ao canal Lucas Guimarães, sejam bem-vindos a mais um Evangelho Universalista. A nossa conversa de hoje é sobre a questão da sexualidade, mas não sobre sexo em si. Hoje nós vamos falar da questão da homossexualidade, da transexualidade e a mesma lógica vocês apliquem para questões afins, certo? Vamos fazer a nossa prece inicial pedindo aos espíritos amigos a luz e a proteção para que possamos aqui conversar e esclarecer as coisas do mundo espiritual. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque tu és o poder e a glória para toda a eternidade, que assim seja, meu Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Espíritos, amigos, mentores espirituais, estejam neste momento aqui comigo e com quem me assiste, dirigindo este momento, aplicando os passes energéticos, auxiliando, intuindo e que possamos ter um tempo produtivo aqui juntos. O vídeo de hoje eu acredito que será relativamente curto, porque com relação a sexualidade das pessoas, baseado nos estudos que eu tive até hoje sobre a espiritualidade, baseado nas falas do nosso amado Chico Xavier, baseado nas falas de entidades do terreiro que eu frequento, de várias linhas que falam sobre o amor, sobre a sexualidade, eu resumiria o seguinte, toda e qualquer relação que tiver respeito, que tiver amor, que tiver a lealdade, a fidelidade, que tiver carinho, que tiver intenções elevadas, que tiver, enfim, ligações por motivos nobres, por motivos elevados, por motivos de afinidade energética, de afinidade espiritual, são uniões abençoadas. Não existe criatura estranha a Deus, não existe criatura enjeitada, rejeitada por Deus, não existe criatura amaldiçoada por Deus, a questão é a intenção, o sexo promíscuo é condenado pela energia disso, a questão da prostituição, ela também vem com uma energia ruim, porque é um bolo energético, uma pessoa que se relaciona com várias e várias pessoas ao mesmo tempo, ela tem um bolo energético dentro de si, mas é uma outra situação e aqui eu não vou julgar as pessoas que por infelicidade, pessoas que por desespero, pessoas que por vários motivos infelizes caem na prostituição, as prostitutas, enfim, homens que também lidam com isso, são pessoas que são filhos de Deus e também merecem toda piedade, todo amor, toda clemência. Caíram nessa vida, vai saber por que motivo e é tudo menos uma vida fácil, é uma vida difícil, então não estou aqui para julgar, até mesmo porque Jesus andou no meio dos rejeitados do tempo dele, Jesus andou no meio do ladrão, da prostituta, do cego, do leproso, então quem é você e quem sou eu menos ainda para falar alguma coisa da vida dos outros? É óbvio que nós não podemos abençoar as coisas que são realmente contrárias a Deus, as drogas, morticínios, assassínios, pessoas com essas tendências que haverão de espiar carmas horríveis, mas voltando. Por que eu vejo, tem pessoas né, hoje em dia, hoje em dia, 2023, aliás, 2024 né, que esse vídeo vai sair já né, melhor dizendo, ai, dois homens se relacionando, duas mulheres se relacionando, homem que vira mulher, mulher que vira homem, meu Deus, não sei o que, isso é uma aberração, vocês, isso é preconceito, isso não é aberração, isso aí demonstra o vosso preconceito, a vossa pequenez, ai, seu atentado contra a criação divina, nós estamos aqui para buscar a nossa felicidade, se ninguém está fazendo mal para você ou para outras pessoas, deixe que sejam felizes como quiserem, são criaturas de Deus, volto a dizer, onde existe o amor, o carinho, o respeito, isso eu falo com toda certeza, onde existe a dignidade, o afeto, é sim uma relação abençoada, é sim uma relação com Deus, é sim uma relação que tem tudo para ser exitosa e feliz, cada um tem o seu modo de ser feliz, cada um tem o seu modo de se satisfazer na carne e os outros gostos, cada um tem a sua forma peculiar, da sua personalidade, dos seus gostos, quem somos nós para julgar, quem somos nós para apontar o dedo, para o amor alheio, se as pessoas amam de forma diferente a nossa, nós devemos compreender e aprender, você não precisa fazer igual ele ou ela, mas você tem a obrigação de respeitar o amor dos outros e a felicidade dos outros, porque todos que estão aqui merecem ser felizes tanto quanto puderem, a vida já é sofrida demais, a vida já é complicada demais, a vida já é tormentosa demais, muito mais para alguns, muito menos para outros, veja você se alguém gostaria de ser minoria, de ser discriminado, de enfrentar a ira gratuita alheia, assim são com muitos homossexuais e transexuais, enfrentam o ódio alheio, a ira alheia, simplesmente por eles serem o que são, não é um ódio por alguma coisa que eles fizeram, é ódio pela pessoa ser quem é, são vítimas da ignorância alheia, são vítimas do preconceito alheio, por isso que ninguém escolhe isto, já vem com aquele espírito, a pessoa já nasce com essa tendência, essa tendência aflora, e ela se descobre, e ao se descobrir ela pode e deve buscar ser feliz dentro daquilo que ela gosta, não, 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 sempre existiu, sempre existiu tudo isso, não existe novidade nenhuma no mundo, existe a mudança dos tempos, mas o mundo é igual, é igual, ainda uns escravizam outros por causa de dinheiro, ainda uns podem tudo porque tem muito e outros não podem nada porque não tem nada, ainda existem os abusos, os desmandos, ainda existe o preconceito, a violência, a ignorância, ainda existe a hipocrisia, olha a igreja, a santa madre igreja lá no tempo da inquisição, quantos que não matou, não torturou, mas podia porque era em nome de Deus, e hoje, quantos que não fazem tantas barbaridades nos quatro cantos da terra, em nome de Deus, inclusive, mas todos que aqui me acompanham, acompanham este projeto meu, de caridade, de auxílio, tentar dividir os conhecimentos, os parques, os conhecimentos espirituais que a gente tem com vocês, eu estou aqui para ajudar com que todos nós possamos nos libertar dos dogmas, das correntes, que nos amarram, a matéria, a ignorância, aos pensamentos baixos, vis, aos pensamentos retrógrados, então é importante sim, falar desse tema que estou falando hoje, porque eu ainda noto muito preconceito na sociedade, existe o Joãozinho que é casado com o Máriozinho, existe a Mariazinha que é casada com a Joaninha, existe o João que virou Maria, existe a Maria que virou José, geralmente quem critica a conduta das pessoas, a forma de ser, de viver das pessoas, é aquele marido que bate na mulher, que trai a esposa, que bate nos filhos, que chega bêbado, que cria um lar destruído, um lar desfeito para os seus filhos, é aquela pessoa que não faz nada de bom, não faz nenhuma caridade, não faz nenhuma ação em prol do seu semelhante, não tem tempo para ajudar num lar de idosos, para levar uma oração, uma palavra amiga, mas tem tempo para olhar a vida dos outros, julgar e condenar o modo de ser alheio, sem olhar para os próprios defeitos, e a gente passa a olhar muito menos para a vida alheia, quando a gente começa a olhar primeiramente para os nossos defeitos, e são inúmeros, e são inúmeros, pensar que a homossexualidade já foi tratada como doença, em vários países, punido com cadeia, com manicômio, lá na Inglaterra era crime, é crime, pesquisem isso, em outros países também era crime, olha o que as pessoas já passaram para ter a sua liberdade sexual, agora, se tudo é criação divina, Deus nos deixou o sexo com alguma função, com a função de criar a intimidade entre um casal, com a intenção de harmonizar um casal, de unir o casal pelo amor, de unir duas almas, pelo afeto, pelo carinho, pela unidade dos corpos, não é o prazer pelo prazer, isso aí é hedonismo, isso aí é um dos caminhos para você criar um inferno existencial, sexo sem limites, desregrado e tudo mais, é um dos caminhos para você conhecer o inferno existencial, se Deus deixou é para a gente usar, mas usar com sabedoria, tudo me é listo, mas nem tudo me convém, então é preciso refletir, se Deus é amor, se Deus é bondade, se Deus é piedade, se Deus é compaixão eterna, se Deus é o amor puro, por que haveria ele de criticar o modo de vida de seus filhos, por que haveria ele de condenar ao suplício eterno seus filhos, por serem diferentes de uma maioria, por quererem ser verdadeiros nos seus anseios, por quererem ser livres para viver plenamente segundo seus conformes, então eu estou aqui para que possamos compartilhar a harmonia através do amor, a união dos povos e da sociedade através do amor, sem crítica e sem julgamento, principalmente para as questões afetivas das pessoas, É óbvio que me parece um tanto quanto justo que todos aqueles que acreditam no Cristo e analisando a vida do Cristo e analisando aquilo que o Cristo praticou na sua passagem terrena, eu acho que é justo que todos, seguindo o seu exemplo, tenhamos compaixão, piedade, amor, e respeito e restrito para com o modo de vida e de ser de todos, de todos, porque a felicidade é uma alfaiataria, a felicidade é individual de cada um, o amor é individual de cada um, existem várias formas de ser e de amar, e quem somos nós para julgar o amor ali, para julgar a forma de amar a alheia, para condenar, para enquadrar, Jesus Cristo era amor e Deus é amor, e Deus é amor, portanto, espiritualmente, todas as formas de amor são lícitas, desde que vividas com dignidade, com amor, com respeito, com fraternidade, até porque a nossa verdadeira revolução neste mundo, para a próxima era que já está logo aí, é a revolução do amor, a revolução da luz contra as trevas, contra as trevas que existem dentro de nós e impregnadas na sociedade, porém, para que possamos conquistar novos pontos para esta humanidade, para que possamos galgar novos degraus, precisa o respeito, o respeito ao próximo, o respeito e o olhar com amor para as pessoas, e o olhar com amor para a forma de amar das pessoas, porque é através do amor que venceremos a todos os desafios que esta humanidade terrena enfrenta e enfrentará. Eu fico por aqui, vamos encerrar com a prece de Caritas essa conversa de hoje. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre, que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um reflexo, uma centelha do vosso amor pode abrazar a terra. Deixai-nos beber na fonte da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirão até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó perfeição, e queremos de alguma forma merecer a vossa misericórdia. Senhor, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde devem refletir a vossa imagem. Uma ótima semana, um ótimo dia a todos, e vamos refletir sobre a diversidade, sobre o amor, sobre a paz. Porque nós seremos os construtores deste planeta lindo e maravilhoso do futuro, deste mundo mais leve, que nos aguarda, espero, a todos nós. até uma próxima. Curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Não esquece.